Olá pessoal, Revista Horse aqui acompanhando o 16º Awards da BQM e o 13º Hall da Fama e do meu lado aqui, nova presidente, a Mônica Ribeiro, primeira mulher a assumir a presidência da BQM, numa noite super especial, né Mônica? Praticamente abrindo o calendário Equestre 2024, queria que você falasse um pouquinho dessa sua responsabilidade de assumir uma entidade tão importante dentro do cenário Equestre brasileiro e desse momento especial hoje aqui de homenagens, destacando as personalidades, os cavalos que fizeram sucesso aí entre 2022 e 2023, né? Olha, é uma honra muito grande, primeiramente, eu como a primeira mulher, como você bem disse, eu fico muito à vontade, porque desde criança eu estou, eu crio, eu monto e eu estou nessa história, meu histórico dentro do quarto de militão, eu me sinto assim bem à vontade e estou com uma equipe maravilhosa, minha diretoria são pessoas que realmente pensam no cavalo, são do cavalo E é exatamente isso que nós buscamos cada vez mais para a nossa gestão, pensando no pequeno, médio e grande criador Agora, quanto à noite de hoje, realmente é uma expectativa grande, muito boa homenagear o Hall da Fama, né? Hoje, algumas pessoas farão parte da história do quarto de milha, porque eles foram homenageados por ter tido um criatório, por isso a importância dessas pessoas que estão no Hall da Fama, como eles colaboraram, como eles investiram geneticamente dentro da raça quarto de milha E assim também os cavalos, grandes reprodutores, é muito importante, porque isso motiva não só os criadores a ter cavalos melhores, a buscar melhores genéticas Então isso é um prêmio de consagração para essas pessoas e este é o momento, uma vez por ano a gente escolhe essas pessoas que vão fazer, eternizar a parte da história do quarto de milha Mônica, você assumiu a sua gestão praticamente no final do ano passado, em novembro, se eu não estou enganado Já foi novembro, dezembro, janeiro, já estamos aí para o finalzinho de fevereiro Eu queria que você contasse um pouquinho como é que está sendo esses primeiros meses da sua experiência à frente da BQM O que você tem vivido, presenciado, as carências que você tem sentido É bem abrangente, é um pouco de cada coisa, é tudo novo para todos nós, assim, na verdade Todos os nossos ali diretores que entramos, nós estamos assim, em imersão dentro da BQM Buscando fazer o melhor possível, tentando implantar os nossos projetos e fazer acontecer o mais rápido possível As dificuldades são sempre, elas terão sempre, mas a BQM está bem e eu acho que a intenção nossa é mantê-la para dar a BQM Dar um suporte e dar uma segurança e uma assistência para os associados E uma comunicação fácil, rápida, e isso daí é que a gente vai buscar Estamos dando, já estamos dando nos projetos da BQM Jovem Estamos preparando, correndo com o Araçatuba, que vai ser o nosso grande congresso em abril Tem várias coisas aí que nós estamos acompanhando e que está dando certo E vamos à vitória aí dos nossos projetos Mônica, a gente sabe, você falou, você lembrou agora aqui que você passou praticamente por todas as modalidades O S, né, aí do quarto de milha, né? Isso facilita, encurta o caminho agora você no topo da cadeia alimentar Para atender as demandas e as necessidades de cada modalidade? Não, e sim, isso ajuda demais, você entende, eu que sou uma pessoa assim, não só criadora e competidora E ter transitado em várias modalidades foi importantíssimo agora na minha gestão Porque eu consigo entender as demandas dos criadores, dos competidores Então, para mim, é assim, encurta muito Eu entendo, eu sei exatamente o que a pessoa está falando, está buscando Muitas vezes eu já adianto por ter tido essa história de convidência em várias modalidades Para encerrar, eu queria saber de você, qual é o legado que você quer deixar da sua gestão? Olha, o meu legado é um legado, assim, de honestidade, de um legado de próspero Entendeu? Porque a gente continua a levar cada vez mais a BQM para um futuro melhor Então, o meu legado é contribuir e quanto o máximo para a Associação Quarto de Milha Eu acho que é isso o meu legado Mônica, muito obrigado, parabéns e boa festa Muito obrigada, sejam bem-vindos